MÚSICA Fica calmo, Donald Foi só um picote Já voltou rapidão Mais uma vez obrigado Todos da 87,9 Todo mundo do Youtube Que tá vendo a Reprise no Youtube Galera que tá conectada Com a gente nos smartphones e tablets Mais uma vez Meu nome é Yordan João Pessoa Paraíba Deixa eu olhar aqui pra câmera Pra parecer bonito Simbora né Valeu aí Marcelo Mix Donald DJ que tá aí com a gente Hoje, primo DJ Marcos Oliveira, DJ Santucci Cristiano e o Guimidoso Um beijo pra Carolosa também Que ela não tá aqui no chat Mas ela tá acompanhando a gente Simbora Simbora, simbora, simbora Que ainda tem muita música aqui pela frente Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 It's all right Legenda por Sônia Ruberti The Beach Group Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Você está ouvindo The Beach Group Música 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 Fechando aqui o segundo bloco Do The Beach Group Como é que está o volume para vocês O microfone está ok O vídeo está ok e o áudio está ok Então feedback aí galera Terminando aqui com o som de Hot Coins Um remix de Ron Bass Jam Pra quem não sabe é o James Barron Que é um dos idealizadores Um dos fundadores Um sei lá O cara que faz parte do Crazy P Que é um projeto britânico De new disco E disco mesmo Com influência de funk E é um som muito bacana demais Tem muita coisa de Broken Beat também Pesquisem aí que é legal E eu vou dar aquele picote aqui E já volta aí Segura aí que eu já falo com vocês Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto